Música Pegando pra linha de fundo, marcação acompanha com Jeremias Olha que lindo lance, cruzamento era Pro Gilberto chegou cortando a defesa do Santa Manda pra fora escanteio Pro Bahia fazer a cobrança com 15 minutos a primeira etapa de jogo Passamos dos 15 Os times começam, pelo menos o Bahia, a atacar de forma mais efetiva Novescanteu, Cleisson na cobrança, perna direita, levantamento na área Primeira trave, chegou desvendo a defesa, bola volta Cleisson tentou de cabeça, não achou nada Cruz e Bahia, 0x0 o placar do jogo até aqui Vai mexendo na bola, toca o time do Bahia, vai lá pra cima Com João Pedro, pelo meio, tentou, tabela, passou João Pedro agora, bateu pro gol, defendeu, Michael Lembrando, Thiago Cardoso Que está marcado ali nas costas do Michael Essa defesa foi pra ele, hein Aos 17 minutos, o primeiro tempo Que grande defesa num ótimo ataque do time do Bahia Bem demais o João Pedro, você vê que o Elber abre O João Pedro de lateral, ele vem por dentro Faz a tabela com o Gilberto e tenta tocar na saída Bem demais o Michael Pau, competição entre clubes do primeiro semestre do futebol brasileiro A bola tocada, vem chegando, Daniel tentou, perna direita, bateu, brudou A bola passou, esquerda do gol e foi pra fora Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos Vai se mandando o esquadrão, o tricolor da Boa Terra lá pro lado esquerdo Olha o cruzamento, jogou na área, a bola passou Gol, a esquerda do gol Passou melando na trave esquerda do Michael Olha aí O Gilberto também subiu pra tentar um desvio na bola Ainda teve o toque, né, do Michael Teve o toque, pelo menos me pareceu, né, tô contigo, Caio E teve o Dani Moraes O jogador Clayson, que é jovem, mas já tem uma experiência considerável aí no futebol brasileiro Chegando o time do Bahia, perigosamente, olha o gol, olha o gol, cruzamento feito Era pro Gilberto, tirou a... Agora pro time Didira Santa Cruz fazer a cobrança, Didira é quem se posiciona O levantamento na área Levantou o cul da torcida Na tentativa do William Alves Zagueirão vai pro ataque e geralmente não vai a passeio, né Dessa vez ele foi, mas quase marca o primeiro gol do jogo E olha como Didira toca bem na bola também Lá na segunda trave, no ponto vazio Quando chegou o William Alves pra conferir Pelo menos essa era a intenção Colocou pra fora, mas passou muito perto do gol Didira Que participação marcante Subipico Vem buscar, toca na bola, deixou pela direita Fez na tabela Pipico ainda Marcação tendo cuidado com o Pipico Olha a batida de longe Mandou pra fora O goleiro Douglas Não deu rebote ali, não jogou pro meio da área Como manda o figurino Mandou pra longe, mandou pra escanteio Escanteio que favorece a equipe do Santa Cruz Você já via lá o Jeremias Jeremias pega bem de média e de longa distância Não precisa nem... Olha lá, tem muita velocidade na dinâmica do chute A bola bem perto dele mesmo assim Ainda sai um gol nesse primeiro tempo Zero a zero, a torcida tá esperando Vai o Bahia pro campo de ataque A bola lançada Espaço vazio Chegando o Clayson Saiu do gol Saiu do gol, Maicon Por lá também E vem o cruzamento Tocou direto pro gol Passou a direita do gol Foi pra fora Arrepiando o torcedor do Bahia E o torcedor do Santa Cruz também Quase o primeiro gol do jogo Com cinco minutos a cego da etapa de partida Bola indo no campo ofensivo Trabalhando lá pela ponta João Pedro jogou no meio Helbert tenta a tabela Conseguiu Chegando o envolvente O Bahia Bateu pro gol Defendeu O Maicon Chute Do jogador Daniel Bola indo no campo ofensivo Trabalhando lá pela ponta João Pedro jogou no meio Helbert tenta a tabela Conseguiu Chegando o envolvente O Bahia Bateu pro gol Defendeu O Maicon Chute Do jogador Daniel E assista todos os jogos Olha o levantamento Foi na meia altura E passou na cara Do gol E foi pra fora Uma grande chance Do Santa Cruz Agora Levantando o torcedor Olha aí E ainda tocou Com o bico da chuteira Chegou bem Com o biquinho da chuteira A linha de fundo E essa Dá licença Não consegue passar não Tirou a zaga Recuperou Vem chegando De novo Juninho Capixaba Não teve espaço Voltou Juninho O levantamento Na área Gilberto Tocou nessa bola A bola foi pra fora Lamenta Gilberto E o torcedor do Bahia Era a bola Do Gilberto E aí colocou pra fora Perdeu um dente Agora perdeu um gol Teve que vir Juninho Zagueiro Também sabe jogar De lateral esquerdo Já jogou assim No Curitiba No Palmeiras Fez ali Uma boa Jogada Novamente Aquela bola ali Entre a zaga E o gol Adversário Gilberto chegou Como dava Ali no biquinho Chegou antes do Michael Não acertou o gol Isso é porque Ele não fez o pedido Quando perde o dente Aí o Jeremias Fica posicionado Lá pra cobrança Apenas o Elber Na barreira A bola levantada O desvio Pro gol Da rede Por cima E seria gol contra Vamos ver de novo E Jeremias fez o levantamento Exatamente Olha aí Por outro ângulo Pra você rever E foi o Lucas Com seca Que tocou lá Bola foi pra fora Escanteio Pro time do Santa Fazer a cobrança João Pedro Faz o lançamento Era pro Gilberto Trava a defesa Insiste o Bahia Daniel Rolou de lado Passando o Elber Pro Gilberto Tirou a zaga No time Do Santa Cruz Olha a bola lançada Saiu do gol Douglas Ih rapa Puxou o vermelho Tá expulso Douglas 42 minutos E a emoção Não é que ficou Pro final 42 minutos No segundo tempo Expulso Douglas E falta Perigosíssima Olha como reage O torcedor do Santa Eleva O som E o clima A temperatura No estádio do Arruda No Recife Capital Pernambucana Ele saiu realmente Todo Atabalhoado E acertou Só o adversário É ele raspa ali Com a trava Com a sola do pé Na bola Vai todo no jogador Do Santa Cruz E aí É aquela chance De gol O goleiro está fora Da área Se é um pênalti Ele não ganha o vermelho Ele ganha o amarelo Para não ter A penalidade dupla Não tem muito O que contestar Não Está certo Wagner Fábio Mendes Tem informação Isso Como o Bahia Já fez as três Modificações Um atleta Da linha Vai ter que ir Para o gol E o Anderson Já está o copinho Com a cervejinha ali E vai descendo A cerveja Até acabar o tempo Olha a falta Olha a falta A batida De longe Pegou Fernandão E fez uma bonita defesa Mandou para fora Mandou para esse canteio A cobrança do Paulinho Bateu forte para o gol E foi uma defesa Foi de soco É Não quis se comprometer Ele chegou É E foi de soco E foi de soco A câmera Foi de soco Foi de soco